Olá pessoal, eu sou o Hector e esse é o seu canal. Vamos falar de um lugar chamado Laniakeia, que a propósito é uma sugestão do Maurício. É uma sugestão antiga, mas vamos falar dessa tal de Laniakeia. Esta é a Terra, nós moramos nela. A Terra gira, mas isso não é importante agora. Este é o Sistema Solar. Cada estrela do céu forma um sistema estelar, com todos os seus objetos que orbitam em sua estrela, ou estrelas, se forem estrelas binárias, terciárias, quaternárias. Todos os sistemas estelares estão unidos em suas respectivas forças gravitacionais para formarem uma galáxia. A nossa galáxia é a Via Láctea. Podemos ver uma pequena parte dela no céu e naquelas noites perfeitas. Próxima à Via Láctea temos outras galáxias menores, que são as galáxias satélites. Duas delas são bem conhecidas. A Grande Nuvem de Magalhães e a outra, a Pequena Nuvem de Magalhães. Essas duas galáxias são perfeitamente visíveis a olho nu. De dentro das cidades fica um pouco mais difícil de vê-las, mas fora das cidades é possível distinguí-las do céu. A Pequena e a Grande Nuvem de Magalhães são vistas como uma nuvem escura no céu. Elas não brilham para nós, por isso às vezes não são percebidas. Tem muitas outras galáxias satélites que ainda não foram vistas pelo homem. E é provável que nunca serão vistas, pois a própria Via Láctea obstrui a visibilidade delas, afastando mais da Via Láctea. Encontramos a galáxia de Andrômeda e uma outra galáxia menor, a Galáxia do Triângulo. Ambas são visíveis a olho nu, mas é necessário estar naquele lugar propício e naquelas noites favoráveis à observação. Tanto a galáxia de Andrômeda quanto a Galáxia do Triângulo são adornadas por várias outras galáxias menores, chamadas de Galáxias Satélites, assim como ocorre com a Via Láctea. Todas essas galáxias que vimos até agora são chamadas de Grupo Local. Este é o Grupo Local. É aqui onde moramos. Podemos ver as galáxias como um altere, sendo que de um lado está a Via Láctea com suas galáxias satélites, e do outro lado vemos a galáxia de Andrômeda com suas respectivas galáxias satélites, juntamente com a M33, ou Galáxia do Triângulo. Esse desenho de altere é formado devido ao fato de não podermos ver mais galáxias nesse espaço vazio, pois os braços da Via Láctea impedem de ver. Ela não deixa mesmo, e nós não estamos nem aí. O Grupo Local está inserido em outro aglomerado de galáxias, que é o aglomerado de Virgem, este com cerca de 5 mil galáxias. Aliás, se você quiser procurar galáxias, é na consideração de Virgem onde você deve olhar, mas vai precisar de bons telescópios. E Laniakeia? Chegou o momento de falar de Laniakeia, essa mega estrutura de aglomerados de galáxias. Laniakeia é um super aglomerado de galáxias. Laniakeia é uma palavra havaiana, e quer dizer céu imenso, ou céu imensurável, como queira. Laniakeia foi determinado, graças aos estudos e observações dos astrônomos da Fundação Nacional da Ciência, Estado da Virgínia, Estados Unidos, usando o imenso radiotelescópio GBT, Green Bank Telescope, que é o maior radiotelescópio orientável do mundo. Aí está a foto do GBT, cuja antena possui 100 metros de diâmetro. Radiotelescópio é uma antena, logo ela não vê objetos, mas ouvem. Ouvem estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias, super aglomerados de galáxias, e como é a das oves, ô maluco, captando ondas de rádio. Por isso que são radiotelescópios. O GBT opera com ondas de rádio que vão do comprimento de onda de um metro até um milímetro. Só para efeitos de comparação, os radiotelescópios de alma no Chile vão até o submilímetro. Estudar e entender o super aglomerado Laniakeia é conhecer os limites da nossa vizinhança galáctica, estendendo nossos estudos ao grandioso universo conhecido. O astrônomo da Universidade do Havaí, Brent Tully, disse que finalmente conhecemos os limites que definem o super aglomerado de galáxias que podemos chamar de LAR. Há coisas pequenas e coisas grandes. Conforme crescemos e vamos adquirir entendimento, descobrimos que há coisas ainda maiores, como as maiores estrelas conhecidas. Sabemos que galáxias ainda são maiores. É até difícil de imaginar o tamanho de uma galáxia, mas super aglomerados de galáxias são, sem sombra de dúvida, maiores estruturas do universo conhecido. Laniakeia, com cerca de 100 mil galáxias, é uma dessas estruturas. Com um diâmetro de 500 milhões de anos-luz, nunca chegaremos em seus limites. É um desafio até mesmo para a ficção científica. Há também os super vazios, os quais não deixam de ser também grandes estruturas do universo. Isso é espetacular. Laniakeia é composta por grupos, como o nosso grupo local, com dezenas de galáxias e aglomerados maciços, contendo centenas de galáxias, todas interconectadas em uma rede de filamentos. Esses filamentos estão interconectados, mas contêm também seus limites. Estudar o superaglomerado Laniakeia é incrível. Através do radiotelescópio GBT, foi possível mapear as velocidades das galáxias em todo o universo local. Foi possível até definir a região do espaço em que cada superaglomerado domina. Laniakeia contém a massa de 100 milhões de bilhões de sóis espalhados por 100 mil galáxias. Em um dos arredores desse superaglomerado reside a Via Láctea. É onde estamos no universo. Estudar e mapear Laniakeia ajuda a entender outro fenômeno não menos importante, um ponto focal gravitacional no espaço intergaláctico, que influencia o movimento do nosso grupo local de galáxias e outros aglomerados de galáxias. Esse ponto focal gravitacional é o tão chamado Grande Atrator. O Grande Atrator é como um imenso vale gravitacional que se estende por Laniakeia, atraindo as galáxias para o seu centro. Ou seja, todas as galáxias de Laniakeia, juntamente com seus aglomerados, se movimentam para dentro. Essa é a razão por que Andrômeda vai se colidir com a Via Láctea um dia. Não só Andrômeda, enquanto os outros superaglomerados de galáxias vão se distanciando um dos outros em um movimento de expansão. Se nos afastarmos de Laniakeia, nosso lar no universo, vamos nos encontrar com outra megaestrutura, o superaglomerado Perseus Piscis, que, assim como Laniakeia, possui seus aglomerados de galáxias. Galáxias reunidas em pequenos grupos, sistemas estelares, estrelas, planetas, luas, asteroides, cometas e, talvez, até vida. Vida inteligente, inferior à nossa ou igual à nossa ou ainda superior à nossa. Não sabemos e nunca saberemos. É difícil imaginar por que estamos aqui. Por que precisaria de um universo tão grande para haver vida em apenas um pálido ponto azul? Há uma teoria de que, em um futuro muito, muito distante, talvez até mesmo depois do nosso sol explodir e não houver mais vida na Terra, se houver outra forma de vida inteligente em algum lugar da Via Láctea ou em qualquer lugar de Lániakeia, tudo que poderia ser conhecido seria somente Lániakeia. Lániakeia seria o único universo conhecido, pois com a expansão do superaglomerado, suas luzes não chegariam até nós e até o Big Bang não seria conhecido. Fora de Lániakeia, seria apenas o universo escuro, sombrio e nada haveria nesse espaço intergaláctico, pois os demais superaglomerados estariam muito distantes de nós. O nome Lániakeia foi sugerido pelo professor de língua havaiana todo mundo usa para homenagear os navegadores polinésios que usaram o conhecimento dos céus para viajar pela imensidão do oceano pacífico. E aqui estamos nós. Este é o meu vídeo, espero que goste. Deixe aquele poderoso like, comente aí nos comentários o que achou de tudo isso. Vai, desembuixe. Para finalizar, curta minha página no Facebook, apenas digite arroba e lá na página tem um vídeo de Lániakeia esperando por você. Está em inglês, mas as imagens do vídeo falam por si mesmas. Inscreva-se no canal se gostou e compartilhe este vídeo com seus amigos. Diz para o seu melhor amigo se inscrever no canal do Ettore. Fui! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.